Olá gente, mais uma receita, uma pequena receita, digamos assim, que nós vamos transformar, e multiplicar em uma grande receita. Colocando aqui meu balde, aqui eu tenho duas barras desse sabão aqui, tá? Mombiju, que eu comprei no mercado, e eu nem sei, porque lá estava na parte promocional, o prazo de variedade desse sabão aqui, só sei que ele é muito bom. E ele tem óleo de coco, ele não é de coco, ele é daquele barra antigo, que a gente tinha, que não tinha a fragrância, que não tinha, tipo esses glicerinados, é daquele neutro mesmo, aquele bruto, é sabão bruto mesmo. Então eu botei duas barras, eu estou fazendo a receita dobrada, tá gente? Eu já fiz essa receita, mas estou fazendo dobrada, que me pediram para fazer dobrada. Então eu vou colocar aqui dentro, deste balde, deixa eu ver se está dando para vocês verem o fundo, tá? Duas barras que eu ralei. E vou colocar aqui, aqui eu tenho já 5 litros de água fervente. Vou colocar aqui agora, metade disso aqui. E vou levar ao fogo de novo, metade, tá? E já vou deixar no fogo de novo, para ela continuar fervendo. Só que antes, vou dar uma mexidinha, vou ver aqui como é que está. Ó. Eu gosto de bater com essa, parece até mais com madeirazinha. Ele faz muita espuma. Eu poderia levar ao fogo, fazer tudo ali naquela panela. Mas como eu dobrei a receita, então eu espero que dê 10 litros. Receita comum, são 5, tá? Eu vou continuar mexendo aqui, para dissolver. E já volto com vocês. Gente, ó, nem vai ser preciso... Lógico, eu vou colocar outra água, mas já dissolveu. Então, aqui, vocês vão pensar assim, ah, tudo embolado assim, não, Andréia. Não, não é embolado. É a forma que eu escolhi para fazer. Então, nós vamos colocar agora, ou você coloca 6 colheres de sal, ou você coloca 90 gramas de sal, tá? Vamos colocar. Ou você coloca 90 gramas de açúcar, ou 6 colheres de açúcar. Vamos colocar também 90 ml de vinagre. Ou seja, ou você coloca 3 colheres, ou você coloca 6 colheres de vinagre. Tá bom? Então, é assim. A pessoa fala para mim, Andréia, eu não tenho medidor, eu não tenho. Então, se você quiser fazer em colheres, são 6 colheres de sal, de açúcar e de vinagre. Se for fazer em gramas, aqui você vai ter 90 gramas, 90 gramas e 90 ml. Tá? Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. Então, vamos colocar primeiro o sal. Vamos mexendo. Ó, já engrossou, deu uma boa engrossada significante, gente. Significante, sim. Ó, muito significante. Agora eu vou colocar o açúcar. São as 6 colheres de açúcar, ou 90 gramas. Vou colocar o vinagre agora. Vou colocar o vinagre agora. E agora eu vou colocar o ator principal, porque esse meu detergente é detergente de bicarbonato. Não, eu faço ele sem o bicarbonato, mas hoje eu estou colocando ele como elemento principal para mim, o bicarbonato. Eu vou colocar somente 4 colheres, porque ele é muito potente. Mas já vai colocar agora, Andréia? Eu vou, não vou deixar para colocar no final, porque nós vamos deixá-lo descansar. Tá? 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 Eu queria colocar um detergente de coco ou neutro. Eu tenho neutro, mas é caseiro meu, mas aí entra soda, então não seria justo com vocês, porque a receita não seria correta, né? Então eu vou colocar esse aqui, ó, toque suave, tá? Um vidro. Se você quiser, você pode colocar até dois. Mas, André, você disse que ia fazer dez litros. Eu pretendo fazer dez litros, gente. Eu costumo fazer com eles, sim. E hoje eu dobrei a quantidade de sabão e a quantidade de ingredientes. Vamos ver se a gente vai conseguir chegar lá. Eu vou trazer a água. Vou colocar aqui agora a água quente, tá? E nós vamos deixar ele descansar de três a quatro horas. Esse detergente aqui eu fiz bem no início do canal mesmo, tá? Bem no iniciozinho do canal. Eu vou pegar aqui agora a restante da água, para a gente poder, então, estar afindando a primeira parte desta receita. Ó, tô colocando os dois litros e meio restante. Então nós já temos cinco litros aqui de água, né? Não podemos falar que é de detergente, porque nós colocamos também aqui o detergente. Então, se eu fosse falar em líquido, eu falaria do vinagre e também falaria do detergente que foi colocado. Então, aqui já tem quase seis litros. Então, aqui, ó, nós batemos bem. Não tem nada mais aqui de pedacinhos de sabão. Nós vamos deixar descansar de três a quatro horas. Depois voltaremos aqui para ver se a gente acrescenta mais água. Para ver, não. Para acrescentar. Eu quero acrescentar ainda mais. Alguns litrinhos aí, para a gente poder fazer um detergente caprichado. Bom, eu falo caprichado, né? A minha maneira. O jeito que eu gosto. O jeito que eu faço aqui. Os vizinhos pedem. Eu faço para doar no colégio. Porque eu não faço só para o canal. Eu faço aqui para o meu uso pessoal. Como eu disse a vocês. Eu gosto muito, muito, muito de fazer doações. Eu gosto de ver as pessoas usando aquilo que eu faço. E também eu quero mostrar uma coisa a vocês. Mas espera só um pouquinho. Então, gente. Eu falei que eu quero mostrar uma coisa a vocês. Então, eu vou tirar aqui rapidinho. Que eu gostaria de pedir a vocês. Que vocês pudessem entrar. Que futuramente eu já estou preparando algo. Tá? Para o outro canal. O meu outro canal também deverá ser de crochê. Não sei se vocês estão vendo aí direitinho. Tá? Então, aqui eu estou fazendo. Estou gravando já para o canal lá. Isso aqui é uma capa de galão de 20 litros. Eu ainda não terminei. Então, divulguem, gente. Tá? Vocês aí me ajudem para o outro canal. Eu quero que vocês vejam. Que vocês compartilhem. Compartilhem. Tá? Tenham a opinião de vocês. Ainda não está terminado. Mas é o que eu gostaria muito de estar já divulgando. Que o próximo canal. Próximo canal. Com certeza. Deverá ser também. De crochê. Tá? Então, vamos aguardar o nosso detergente caprichado, como eu falei. Tá? Vamos deixar ele descansando aí por três ou quatro horas. E depois eu volto com vocês. Beijinho, ó. Olá, gente. Já passaram seis horas. Vamos ver como é que está o nosso detergente. Nosso detergente. Ó. Você precisa dar uma boa batida. Ainda está quente. Muito quente mesmo. Ó. Ó. Ainda não esfriou totalmente. Eu estou pensando em deixar de um dia para o outro. Para ver como é que ele vai ficar. Eu gosto dessas madeiras aqui, ó. Ela faz tipo uma batedeira. Então, eu vou deixar descansando até amanhã. Porque está quente, gente. Está quente ainda. Muito, muito quente. Eu fui à igreja. Voltei. Deixei ele aqui. Aquela espuma que ele criou por cima. A separação que fez. Como vocês podem ver aqui. Está todo homogêneo. Tá? Aí agora aqui. Se vocês quiserem colocar um corante. Alguma coisa assim. Para modificar a cor dele. Eu quero colocar o corante azul. Ou o verde. Eu ainda não fiz detergente verde. Tá? Então, vamos esperar até amanhã. Se ele vai continuar com essa consistência. Porque ele está quente. Como está quente. Ele ainda não está com o resultado totalmente pronto. Tá? Até lá, então. Bom, gente. Já se passaram 24 horas. E nós agora vamos ver aqui. O que eu falei para vocês. Que era melhor esperar esfriar. Para a gente poder ver. Porque ontem ele ainda estava quente. A hora que nós fomos ver. Não sei se vocês lembram. Ó. Aí quem tiver a batedeira. Ou tiver força assim. Aí agora sim. Nós podemos acrescentar mais água. Porque como ele estava ontem. Tudo tem tempo certo. Entendeu, gente? De fazer. Às vezes a gente quer acelerar a receita. Acabar fazendo a receita errada. Por não esperar. Não, vou parar aqui mesmo. Só deu só 5 litros. Não, não deu só 5 litros. Nós fizemos ela para mais. Então eu tenho água aqui. Vou colocar mais 1 litro de água em temperatura ambiente. Gente, lembrando que é minha água amarela. Tem muita gente perguntando. Tem muita gente. Inclusive, eu queria pedir o favor. Não tem problema nenhum vocês fazerem perguntas sobre a água. Mas só que tem pessoas que estão me ofendendo. Entendeu? Eu não tenho culpa do governo, do país. Nosso país está desse jeito. Não, eu não posso pagar por todo mundo, não. Então, essa é a minha condição de vida. Aqui nós já fizemos vários baixos assinados para poder melhorar. Botei mais 2, gente. Botei mais 1. Ficou 2. Então, podem reclamar. A água amarela mesmo. Mandei limpar o poço de novo. Mas quem tem que cuidar disso é o governo, não eu. Eu sei que para cozinhar, para beber, eu compro. Podem reclamar à vontade, mas só não precisa ofender. Porque não vejo necessidade disso. Mas voltando ao detergente, olha aqui, gente. Ó, aí a gente tem que dar boa batida para ele não ficar assim, nem um pouquinho granulado, tá? Eu vou colocar mais 1 litro. Deixa eu terminar de enxergar aqui. Botei o meu bem caprichado. Então, aqui no total, em água, 8 litros, tá? Nós colocamos uma barra de sabão ralado. 3 litros de início, 2,5, depois mais 2,5 de água, 5, completando 5. Colocamos um detergente. Colocamos 6 colheres de sal, 6 de açúcar, 6 de vinagre e 4 de sopa de bicarbonato. E agora aqui, colocamos mais 3 litros, tá? E eu vou continuar batendo aqui, que para mim, ele já chegou no ponto ideal. Porque conforme for, ele vai engrossando como ele engrossou de um dia para o outro. Gente, vou dar uma batidinha com o mixer para ajudar a tirar esse granuladinho aqui que vocês estão vendo aqui. Só um pouquinho. Como vocês estão vendo. Tá? E eu quero colocar uma cor. E agora, eu quero que vocês vejam a viscosidade dele. Como ele ficou. Ó. Excelente. Parece de coco. Né? Parece de coco. Acho que eu nem vou colocar a cor, não, gente. Que ele tá muito, muito, muito bonito. Eu vou fazer um teste para vocês. Então, aqui, em água, 8 litros, tá? Mas nós colocamos os outros elementos e isso faz com que aumente. Então, ficou um excelente detergente. Um excelente. E econômico. Eu não acho... Bom, na minha opinião, eu não acho que ele tenha ficado caro. É caro, tá? Dá para a gente aproveitar bastante. Então, se 8 litros, vão dar 16 garrafinhas de detergente para a gente. Tá? Uma ótima economia. E dá para vender. Ele dá para vender. Tá? Então, vamos ao nosso teste? Bom, gente. Vocês estão vendo aqui a minha pia. Tem louça. Bagunçadinho. Vou aproveitar. Vou colocar aqui logo na garrafinha. Ó. Ui. Quase que eu deixei passar. O sabão que eu usei, ele tem óleo de coco. Ele não é de coco. É aquela barra neutra. Aquela bem antiga mesmo, gente. Então, vamos aqui. Peguei até bom grudinho demais. Essa minha panela aqui, vocês estão vendo? As crianças colocam coisa para a água. Ao invés de pegar o caldeirãozinho, coloca aqui. Então, a nossa água mancha. Para vocês verem que também mancha a panela. Mancha tudo. Então, vamos ver aqui como é que ficou a consistência dele. Não é tudo que eu quero tirar, querido. Vou estar bem pertinho de vocês aqui, ó. Para vocês verem. Olha que beleza. Tá? Vamos ver aqui agora se mais vai ficar. Vou dar uma olhadinha na panela. E vamos ver aqui. Pelo menos no fundo a gente vai ver se ela dá brilho, se limpo. Não. A nem ela não, né? Olhando no fundo aqui, a gente vai ver se vai dar um brilhozinho. Se sai, como eu coloquei bem pouquinho, vou colocar aqui, ó, gente, ó. E sai assim, tá? Ó. Vamos logo pegar na lateral. Não sei se está dando para vocês verem, mas... Tá sim, vocês estão vendo? Se eu estou aqui na lateral. Eu não vou fazer muita força, porque a minha vincorça está com 49 agora. Eu tive que comer açúcar para ela subir. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce do caramba. Mas é assim mesmo. O importante é que a gente está vivo, trabalhando, produzindo. E você, o conselho para você que tem a sua enfermidade, tem a sua não, mas tem enfermidade. Você não é uma pessoa inútil não, tá? Todos nós podemos estar ali, ó. Eu conheço uma pessoa cadeirante, que é minha mãe Lundes, trabalha muito. Eu tenho esses problemas de saúde e não deixo de trabalhar. O trabalho edifica. Ajuda você a ter motivação para viver. Então, vamos nessa. Aqui o fundo, tá, gente? Aqui na lateral eu não... Com certeza, do jeito que eu estou aqui com falta de ar, eu não vou conseguir. Então, vamos ver se... Se limpa, se dá brilho. A espuma já... Vocês viram que já saiu aqui escura, né? Ó. Escura, escura, escura. Pelo menos o fundo a gente vai ter aqui. Que eu me propuse a fazer. Ó. Agora, se eu for pegar aqui a lateral, comecei a pegar a lateral. Eu tenho que ter jeito e força, tá vendo? Mas mesmo assim, eu passei devagar, sai um pouquinho da mancha. Porque aqui é meio difícil, gente. Aqui é brava. Até as panelas a água estraga, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um excelente. Excelente, gente. Excelente, ó. Excelente. Falo e repito. Excelente. Eu deixei em 8, mas pode chegar até 10, se você quiser. Se você deixar ali naquele balde por mais dois dias e você ver que... Vir que está ainda grosso, pode acrescentar porque cabe até 10 litros. Eu coloquei 8. Mas se você quiser, pode botar 10. Porque eu gosto dele assim, grossinho. E eu coloco ali pra vender na loja e as pessoas também gostam assim, tá? Então, Deus abençoe vocês. Ou melhor, Deus continue abençoando, protegendo, livrando de todo mal a todos vocês. Muito obrigada por estarem assistindo meus vídeos, acompanhando, mesmo com toda a minha deficiência, todo com esses meus problemas que eu tenho de saúde. Vocês têm... eu tenho recebido muitos incentivos, tudo. Então, eu não pretendo deixar, só se eu morrer, tá? Só se o papai de sal quiser me levar. Se ele quiser me levar, eu vou deixar de fazer o canal. E ainda pretendo fazer outro. E nele eu mostro que é o crochê. E eu quero que vocês deem opinião, se eu devo fazer ou não, tá? Eu conto com a opinião de vocês. E eu gosto de ouvir a opinião de vocês. Só não gosto de ouvir ofensas. Mas, nem todo mundo pensa como a gente, né? Mas, ó, beijão. Gente, como sempre eu volto com vocês, né? Que o senhor, ele falou comigo, pra que eu falasse a palavra dele com vocês. Também tem uma amiga minha, né? A Denise de Bangu, que ela sempre fala. Andréia, eu vou terminar o teu vídeo. Eu fico esperando aquela palavra que você, sempre no início do meu canal, eu falava. Então, Denise, eu vou deixar hoje pra você e pra Mãe Lourdes também, tá? Que aqui fala no Salmo 23, que é a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, tá aqui a felicidade de termos o Senhor como nosso salvador. Tenha o Senhor Jesus como teu salvador, que ele te abençoará, te protegerá, te fará feliz. Tu e a tua casa, tá bom? Um beijo pra todos vocês.